Essas sandalinhas, que bonitinha, ela é verde exército, só que aqui no vídeo não mostra o que é, né? Mas é, deve ser bem confortável. Olha o preço. Tem de criança. Fantástica, né? E por aí vai aquela infinidade. Olha os amarelinhos. No vídeo não mostra amarelo, mas ela é amarela, tá, gente? Tem bastante variedades. Olha isso. Essa daqui é da Ipanema. Tem a bandeirinha. Ó, 42. Essa é aquela famosa, né? Olha o preço. Vai ter um monte aqui em casa. Aqui embaixo. Gente, eu ainda não comprei a Havaiana pra fazer o vídeo, tá? Mas, em qualquer momento, eu compro. Essa aqui é aquelas uma famosas, né? É da Ipanema, mas é bonita também. E aqui vem a variedade pra homens. Uma mais linda que a outra. Tô devendo um vídeo aí pra vocês, tá, gente? Eu não vou poder fazer agora, mas no próximo vídeo eu vou fazer. Beleza? Só tô mostrando mesmo que... É uma infinidade de... Havaianas e sandálias. Bonita, né? Olha a vermelha. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, tá? Beijos. 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 Obrigado.